Tem muita gente me mandando mensagem, já falando, ai Luiz, eu acho que eu estou como remanescente, ai Luiz, eu acho que eu estou... Meu, calma, calma o coração nesse exato momento, calma o coraçãozinho, vai na padaria, compra uma fitu, compra um derby, né, com aquele filtro que só por Deus, e aí pra você dar uma relaxada, calma, calma, calma gafanhoto, calma gafanhoto, tá, você não é remanescente ainda, vou te explicar o porquê, tá doida? Então eu vou te explicar porquê que não tem como dizer quem está remanescente agora e quem não está ainda, não tem como, vou te falar nesse vídeo aqui sobre a classificação final, como é que vai funcionar pra classificação final, quando tiver a lista final, olha, quem foi aprovado esses caras aqui, anota essas daqui, antes de eu falar sobre isso no vídeo, já vou pedir pra você uma gentileza aqui, dá um curtir e compartilha esse vídeo depois que terminar, tá bom? Que eu tenho certeza que ele vai ajudar muita gente, esse aqui tá brabo, esse vídeo aqui tá brabo, aproveitando o gancho, pedi pra você me seguir lá, se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá, esse aqui é meu Instagram, arroba Prof. Luiz Costa, motivação, informação e atualidades aí sobre os concursos da PCSP. Deixa eu falar uma coisa pra você agora, ó, vamos lá. Primeira coisa, não saíram as notas ainda, certo? Oficialmente, não saiu nota de corte ainda, né? Certo, calma, 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 coração. Vão sair as notas de corte de cada região, vai sair. Quando que vai sair, Luiz? O ideal seria que saísse em 30 dias, mas lembre-se que quem vai corrigir a prova objetiva é a VUNESP, quem vai corrigir a prova escrita é a Academia de Polícia. Lembre-se disso. Então depende, a VUNESP vai escrever mais rapidinha, a Academia de Polícia, como é corrigido por seres humanos, não são máquinas, deve levar um pouquinho mais de tempo. Lembrando que eles só vão corrigir as provas escritas de quem habilita ou tirou nota de corte, isso aí já... Até porque se você não habilita ou tirou nota de corte, pra que eles não corrigem a sua prova escrita? Só pra falar, olha, você teria passado na escrita se você tivesse passado na objetiva, eles não vão fazer isso. Então vamos lá, como é que vai funcionar? Então tem muita gente agora acelerada, com medo, blá, blá, blá. Cara, não tem problema se você estiver na nota de corte. Você ainda não é remanescente. Luiz, o que é remanescente? Eu não sei o que é remanescente. Remanescente é aquele cara que foi aprovado, tirou nota de corte, mas ele ficou fora do número de vagas. Quem não falou que vai chamar o dobro de vagas? Então você tem mil vagas, o dobro é quanto? Dois mil. Então quem ficar do mil em um ao dois mil é remanescente. Tem expectativa de direito. O bom é que a polícia civil sempre chama todo mundo. Mas veja bem, presta atenção em mim. Então, mas não dá pra saber se você tá dentro do número de vagas ou fora ainda. Por quê, meus amigos? Porque ainda tem a prova oral. Tá, Luiz, mas o que tem a ver com a prova oral? O que tem a ver com a classificação final? Agora eu vou te explicar, preste atenção. A classificação final é a média das notas. Ai, como assim, Luiz? Não explica. É claro que eu explico, eu tô aqui pra isso. Olha só. Então eles vão pegar a sua nota da preambular. Imagina que você acertou 90 pontos aqui. Você é o bichão mesmo, doido. Aí você acertou 90 na escrita, você é o bichão mesmo, doido. E aí você acertou 90 na prova oral. Meu Deus do céu. Só que você não tem títulos. E aí o que eles vão fazer com isso aqui, ó? A pontuação final consiste na média das notas obtidas. Então a pontuação final tem... É, a soma dessas três aqui, são três, não são? Então você vai somar e dividir por três. Olha, algo me diz que vai dar 90. E aí depois, se você tiver títulos, aí faz o quê? Soma. Aí isso aqui mais a pontuação que, ou caso você tenha de, títulos. Portanto, meu amiguinho bizonho. Bizonho ou bizonha. Se você foi mal nessa aqui, ou se você foi mal nessa aqui, calma, gafanhoto. Calma. Porque a pontuação final é essa aqui, ó. Isso aqui vai dar a pontuação final. Nem sei se consegue ver aqui. Vai dar a pontuação final. Você entendeu, amiguinho? Vamos supor que a nota de corte foi 70 e você tirou 70. Vamos supor que na nota escrita você ronronou e tirou 50. E aí vamos pensar na oral, mano. Você fez o curso de prova oral no QG, que vai ter curso de prova oral. E você é o bichão mesmo, doido. Na prova oral você tirou 90, mano. Aí eu vou pegar a calculadora, porque matemática nunca foi meio forte. E nós vamos fazer o cálculo aqui agora, quem sabe faz ao vivo. Aí nós vamos pegar 70 mais 50 mais 90. Igual, dividido por 3. A sua nota, a sua nota final, deu 70 pontos. Aí 70 pontos, mal título. Se você não tem título, filho, aí 70 é só a pontuação final. E aí, às vezes, meu, na pontuação final, pode ser que com essa nota aqui você esteja dentro do número de vagas. Olha que bonitinho, cara. Então fica tranquilo, fica em paz, amiguinho, que vai dar tudo certo aí. Não fica com medo não, cara. Não tenha medo não. Beleza? Lembrando que a classificação final, né? Ela vai ser atrelada a cada região, vai ter sua nota de corte. A classificação final por região obedecerá a ordem decrescente. O que é isso? Vai pegar a maior nota. Lembra que eu já falei pra você? Olha, você tem isso aqui. Então você tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Quem fica em primeiro? Quem tiver a maior nota. Decrescente é isso aqui, né, virão? Da maior pra menor. Quer dizer, é, você entendeu, né, meu, gente? Se você tá aqui, ó, o João, o João tirou 95, né, a média final. A Maria, a Maria tirou 80, tá? O fulaninho tirou, sei lá, não sei quanto. Enfim, isso aqui, ó, só que a diferença é que isso aqui vai ter em cada região. Aí a quantidade de vagas por região é o que vai gerar a nota de corte daquela região, entendeu? Então vai ter uma listinha dessa aqui pra cada região. É quantas vagas tem naquela região? X, vai chamar o dobro, beleza. Aí automaticamente faz o quê? Dentro disso aqui, ah, tem 100. Beleza, pega os 100, então, que estão no primeiro, no primeiro da lista, tem o número 100. Ah, vai chamar 200. Então pega do 1 ao 200. Lembrando que o cara, né, que 200 aí bate a nota de corte, mas o cara que tá do 1 ao 100, então, entre aspas, ele ainda tá dentro do número de vagas, o cara que tá do 101 ao 200, ele tá fora do número de vagas. E aí automaticamente também vai gerar uma classificação final, geral, pra todo mundo e pros PCDs, tá? Então você tem a lista especial para PCD e tem a classificação geral da galerona. Ah lá, classificação final, geral, por região, que estará em relação de todos os candidatos aprovados na respectiva região, obedecida a ordem de classificação. Ah, vou fazer o seguinte, se você tiver dúvidas, você vai pôr pra mim aqui abaixo. Pode sentar o bambu de comentar, deixa que não ofenda ninguém, não xingue, não fale besteira, senão eu vou bloquear você, o canal é meu, eu bloqueio você, simples assim. Ah, cria outro, eu bloqueio outro e nós vamos ficar nessa treta aí até morrer. Mas você reparou que é bem simples, né? Você entendeu que é bem simples, certo? Olha só, agradecer, não esquece de dar o like aqui pra nós, de compartilhar esse vídeo, é um muito louco aqui. É isso, tamo junto. Grande abraço aí e até o próximo vídeo. Força e honra! Força e honra!